Oiê pessoal, tudo bem? Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você gosta de vídeo de dicas, de resenha de produtos de beleza, eu tenho certeza que você vai gostar muito daqui. Então desde já eu te convido a se inscrever aqui no canal e também ativar o sininho das notificações, para sempre receber em primeira mão toda novidade que eu sempre trago por aqui. E no vídeo de hoje, pessoal, eu vou falar dessa linha maravilhosa da Dabelle, que é o Resgata Fios. Eu estou completamente apaixonada pelo resultado que deu nos meus cabelos e vou falar tudo aqui hoje para vocês. E eu já quero começar esse vídeo dando uma super dica para quem ama fazer comprinhas online como eu. Se você, assim como eu, ama fazer aquela comprinha online, tem que conhecer do site da Cuponomia. Através do site da Cuponomia, você pode fazer aquela comprinha que você está namorando há um tempo com cupons de desconto e, principalmente, a parte que eu mais gosto, através dessa comprinha você também pode acumular cashback. E quando você acumula o valor de 20 reais, você pode resgatar diretamente para a sua conta do banco, sem nenhum tipo de tarifas, nenhum tipo de transtorno. O site da Cuponomia é maravilhoso e super completo. Ele tem várias lojas parceiras, como Boticário, Shopee, Magazine Luiza, AliExpress, entre inúmeros outros. Praticamente toda comprinha online que eu faço atualmente, eu faço através do Cuponomia. Ele é um site super completo e eu o amo e super recomendo para vocês. E se você quiser já começar a garantir esses descontos maravilhosos através do Cuponomia, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo para você já se inscrever e ganhar um saldo de 5 reais, já nas primeiras comprinhas. Então, não perca tempo e já comece a utilizar o Cuponomia. A linha Resgata Fios da Dabelly, pessoal, é recomendada para quem está com os cabelos danificados e muito porosos. Então, se você está buscando uma linha para recuperar os seus fios, deixar o seu cabelo mais bonito e também, né, dar uma recuperada nesses cabelos que estão danificados. Com toda certeza, você vai gostar muito dessa linha da Dabelly. Eu confesso para vocês que ela me conquistou de um jeito muito especial. E o que eu mais gostei é o preço dela, que é super acessível. Eu paguei num kitzinho, assim, que vem shampoo e condicionador. Paguei aproximadamente 12 reais, o preço que eu achei, assim, incrível, pelo resultado que deu nos meus fios. Vou começar falando do shampoo da linha, tá, pessoal? Ele é um shampoo que, particularmente, eu amei. Deixou o meu cabelo, assim, super limpinho. Fez uma espuma excelente, que eu, particularmente, gosto muito, tá? E o que eu mais gostei nele também é que ele é um shampoo que não deixa o cabelo ressecado. Você sente o seu cabelo já desmaiando a partir do shampoo. E isso eu gosto muito, principalmente para uma linha que é de recuperação, né? Porque, às vezes, uma linha que dá, né, essa sensação de recuperação, deixa o cabelo mais rígido, deixa o cabelo um pouquinho mais áspero, né? Que eu, particularmente, não gosto. Mas linhas de reconstrução, às vezes, dá, né, esse aspecto nos nossos cabelos. E essa linha aqui não vai dar isso. Você vai sentir o seu cabelo super macio desde o primeiro dia, desde a primeira vez que você for fazer uma lavagem com ele. E o principal, você vai sentir o seu cabelo, sim, macio, mas muito limpinho, sabe? Ele não dá aquela sensação de cabelo oleoso, não dá aquela sensação que eu, particularmente, não gosto, né? Tem linhas que deixam o cabelo muito pegajoso, assim, muito com uma sensação não muito agradável, né? De quando deixa o cabelo pesado. O que essa linha não vai fazer, gente? Eu já testei ela de várias formas, lavando, secando, deixando secar naturalmente. E todos os testes que eu fiz, deixando o cabelo super soltinho, a raiz dele super limpinha e muito soltinha. Então, quem tem aquele cabelo com tendência, também, a ser mais oleoso, né? Que eu sei que tem um pouquinho de receio de usar determinadas linhas, né? Com medo de deixar o cabelo mais oleoso ou com uma sensação mais pesada. Essa linha você não vai ter esse tipo de transtorno. E eu vou mostrar pra vocês a consistência, tá, gente? Ele é um shampoo perolado, ó, perolado. Mas que deixa o seu cabelo, como eu disse, super limpinho, né? E ao mesmo tempo muito hidratado. Geralmente, linhas que tem o shampoo, assim, mais perolado, dá essa sensação. E ele tem um cheirinho muito gostoso, muito gostoso mesmo, que fica nos fios. E esse shampoo, pessoal, ele é um shampoo que tem colágeno, queratina vegetal, vitamina E e pró B5. E como eu disse pra vocês, né? Ele é um shampoo que promete limpar sem danificar e também deixar os fios mais sedosos. E foi exatamente isso que eu senti, tá? Desde a primeira vez que eu passei esse shampoo. Ele me deixou com um aspecto, assim, um cabelo muito gostoso, bem limpinho. Você sente a sensação, realmente, de cabelo limpo, né? Que eu, particularmente, amo o shampoo que dá essa sensação. E ao mesmo tempo, você sente o seu cabelo gostoso, um cabelo que tá muito macio. E isso, pra mim, é excelente, né? Eu amo linhas que dão essa sensação no meu fio. Vou falar um pouquinho agora do condicionador, pessoal. Ele é um condicionador também que eu, particularmente, amei, né? Ele, realmente, vem pra completar o shampoo. E você vai sentir aquela sensação super gostosa de cabelo desmaiado, super hidratado. E você sente, assim, ele muito gostoso no toque. Ele deixa o cabelo uma delícia, gente. Desde o primeiro dia de uso. Eu, particularmente, também gostei demais. Como o shampoo, eu também testei ele, deixando secar naturalmente. Deixei também com o secador, sequei com chapinha. Fiz vários testes. E todos os testes dão super positivo. E ele é um condicionador que, apesar de dar aquela sensação de desmaiar os fios, ele não tem sensação de máscara, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Ele é bem molinho, gente. Ele é bem molinho mesmo. Mas vai deixar o seu cabelo, assim, super aveludado, desmaiado, realmente. E deixa o cabelo bem baixinho e muito bem hidratado. Você já sente o seu cabelo sendo recuperado desde o primeiro dia de uso. E eu, particularmente, amo linhas que fazem isso, né? Que eu não preciso usar ela muito tempo pra ter um resultado, né? Então, desde o primeiro dia, você já vai sentir uma grande diferença nos seus fios. E vai ser uma diferença, assim, bem significante, assim, né? Quando você começar a usar essa linha. E eu, particularmente, amei. É uma linha que já virou minha queridinha. Eu já quero também comprar o creme de hidratação, né? Que, geralmente, quando eu testo shampoo e condicionador, eu gosto de começar com os dois. E quando eu gosto muito da linha, geralmente, eu parto pra, também, né? Testar a máscara. Então, dessa linha, com certeza, é uma linha que eu vou querer também testar a máscara. E depois trago aqui resenha mais completinha, assim, pra vocês. E o condicionador promete. Intensifica a maciez do cabelo e também dá um toque aveludado. E, realmente, tá, gente? Eu senti isso, como eu disse pra vocês, né? Tanto fazendo uma escova, deixando o cabelo escovado. Como, também, deixando o meu cabelo natural. Eu senti ele muito gostoso. Ele seca baixinho, tá? Mesmo quem tiver cabelo ondulado, cabelo mais cachado, também, com certeza. Ele vai secar, assim, um cabelo mais baixinho. Um cabelo bonito. Ele não seca armado, ele seca com o cabelo, assim, lindo, gente. Tanto fazendo, finalizando com uma escova, como deixando ele finalizar naturalmente. Você vai ter um resultado incrível das duas formas. E ele vem com 200ml de produto. O que eu achei, assim, bastante, gente. Rende muito. Eu já tô usando ele há mais de 15 dias. E o meu tá ainda, basicamente, quase cheio. E eu confesso que quando eu gosto muito de uma linha, assim, né? Eu uso ela bastante, assim, na hora do banho. O shampoo eu costumo passar duas ou três vezes, né? Porque é mania mesmo que eu tenho. Porque na primeira lavagem eu já sinto que o meu cabelo tá super limpinho. Mas como eu tenho essa mania, né? Eu acabo passando ele umas duas, três vezes. E o condicionador eu gosto de passar umas duas vezes. E já sinto, assim, um resultado incrível. Tô usando bastante. E ele rende muito, né? Porque o meu ainda tá, assim, ó, pela metade. Ainda vou conseguir usar bastante. Vem 200ml de produto, mas rende muito no cabelo. E agora, pessoal, eu vou falar um pouquinho, tá bom? Sobre os itens que compõem essa linha. Pra explicar mais ou menos o que cada um vai proporcionar aos seus fios. A pró-vitamina B5, ela é responsável por hidratar e dar emoliência aos nossos fios. É ela que vai deixar aquela sensação de desmaiada no nosso cabelo. A vitamina E, ela é poderosa, antioxidante e também hidratante, tá bom? E vai reduzir o volume e a aspereza dos fios. A queratina vegetal, ela vai reestruturar os nossos fios, fortalecer e também vai reparar os danos do nosso fio. E o colágeno vegetal, ele vai eliminar a porosidade e vai deixar o cabelo mais macio e sedoso. E como eu disse pra vocês, gente, ela é uma linha que eu senti sim, tá? Recuperando o meu cabelo. Ele tava bem fragilizado. Ele tava um cabelo que eu tava sentindo ele bem áspero. E desde o primeiro dia que eu usei ela, eu senti ele com uma maciez realmente muito boa. E como eu disse, né, não só fazendo escova, porque tem linhas que eu uso, que eu sinto que o meu cabelo só fica bonito se eu fizer escova. Ele não fica bonito secar naturalmente. E já usando, né, essa linha aqui da Dabelly, gente, eu senti ele muito bonito também, mesmo deixando secar naturalmente, né? Como já faz muito tempo que eu não faço progressiva no meu cabelo, não é toda linha que ele seca natural assim, bonito, sabe? Às vezes ele seca um pouquinho armado. E usando ele, não. Ele secou um cabelo super baixinho, secou um cabelo bonito. E ficou bonito no decorrer do dia também. Então, isso pra mim foi um ponto super positivo. O meu cabelo ficou macio, brilhoso, super gostoso assim no toque. Mesmo sem eu ter que fazer escova ou usar alguma coisa assim pra realmente, né, deixar ele mais baixo. Como uma chapinha ou uma escova secadora. Não precisei. E eu vou mostrar pra vocês, ó, como meu cabelo tá super soltinho. E tá com um brilho, ó, muito bonito, gente. Eu amei, assim, ó. Tá um cabelo bem bonito, bem soltinho. Uma cor super natural. Eu amei demais. Ele até realçou, né, a cor do meu cabelo. Então, essa foi a diquinha de hoje, gente. A linha da Dabeli, pra quem tá precisando aí dar aquela recuperada nos fios. E não quer gastar tanto, que é uma linha econômica. Que vai dar um excelente resultado. Eu tenho certeza que você vai amar demais essa linha. Depois vem aqui me contar o que você achou. Ele vai dar certo pra qualquer tipo de cabelo. Ele é simplesmente perfeito e eu super recomendo. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, já dá um like aqui pra mim, que é super importante. E se ainda não for inscrito aqui no meu canal, já se inscreve. Porque eu sempre trago muitas resenhas legais por aqui. Muita diquinha legal que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Um super beijo. Até o próximo vídeo.